Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sexta-feira, bom dia! Bom dia pra vocês, bom dia! Estou me maquiando aqui no carro. Estamos indo a Joinville, eu e a Jody, que no caso estão dentro do posto. E hoje a gente vai fazer um curso de resina e dentes anteriores, que eu ganhei de uma empresa da PHS, da Balthill, que sorteou o shampoo pra vocês. Então agora são 6h55 da manhã e a gente está indo pra lá. Então eu vou gravar tudo pra vocês, vou vlogar o dia com vocês, já que vocês gostam de vlog, então eu vou fazer vlog e vou terminar de me maquiar aqui e já falo com vocês, tá? Depois eu mostro pra mim ser certo também. A diferença é que uma maquiagem não faz no rosto de uma pessoa, né? Olha a Jody que eu falei. É a motorizada rodada hoje, tá? E a gente agora então tá indo pro curso, vamos parar pra comer ainda. E agora são 7h50, olha que eu falei, era 6h50. Não só a gente tá quase chegando, boate de Jody que eu falei, vai chegando o motorista. Chegando, vamos chegar agora no segundo pedágio. E é tão boa a sua estrada, vocês não tem noção, tá uma linda, uma chuva. Torte, maravilhoso. Mas enfim, a gente vai comer, eu não torte a puxar no cabelo e a hora que a gente começar, chegar lá e tudo mais, a gente grava muito pra você, porque tem muito coisa pra gravar hoje. Bom, gente, depois de hoje eu volto. Vem, chegamos. E chegamos cedo, que ainda são 8h11. Chegamos no horário, nosso motorista tá de parabéns. Olha quem tá aqui, se apresente. Prazer, eu sou o Alessandro, carneiro. E apresente o seu prato, Alessandro. Isso aqui nós temos, é um sorvete de bacon com uma cookies de bagaça de malte. A gente vai experimentar um sorvete de bacon, galera, vamos falar de hoje. Ó, esse cara fez muita coisa boa hoje, né? Cara, ele manda muito bem, vocês não estão entendendo. Ele fez muita coisa gostosa. Beleza, muito obrigado. Vamos lá, menina. O que que é? A calda? É de morão com cookies de cerveja. É uma cookies de morão com refeição de cerveja. O que que é? Cotinho. Sim, é diferente. E ela vai voltar pra você provar o de alho, hein? Sim, eu volto. Olha que eu volto. Gente, muito aprovado. Muito massa, sorvete de bacon. Acabou. Eu não gravei muito pra vocês lá, porque realmente era um curso, então não tinha muito como ficar gravando. Mas muito obrigada, pessoal, pela oportunidade, né amiga? Foi muito bom, muito bom. Foi sensa. Sério, a gente aprendeu muito. Muito obrigada pela oportunidade, por esse prudente voltar mais vezes pra cursos. Com certeza. E agora eu vou mostrar o que a gente ganhou. Pera aí. Catá, Jordana, se arregou hoje. Ganhei ele tudo junto. Ó. Venha-se à direita. Daniel. Deu um tempo agora, Daniel. A Jordana colocou o GPS com o nome de Daniel. Carvalho, Daniel. Ó. A PHS, que é a Boutil, que sempre me manda as coisas, que eu falei do Mais Loira, que eu sou apaixonada. Eles são revendedor oficial do Silicon Mix. Aí, então, a gente ganhou, cada uma ganhou um do Silicon Mix, que eu amo e fazia muito tempo que eu não usava. Calma que tem mais coisa aqui. Gente, tem muita coisa aqui e no meu colo não cabe tudo. Mas vamos por partes. Aí, a gente ganhou. Eu ganhei, então, a linha do Mais Liso pra eu testar. Eu tenho a Mais Loira. O Mais Fios tá indo pra minha casa. E eu ganhei do Mais Liso. Então, veio o shampoo. Ganhou a máscara. Só o Livin que tava em falta lá, mas o Livin eu tenho a do Mais Loira. E a Jordi ganhou mais fios. Ganhou o shampoo. Ganhou a máscara. E ganhou o Livin. Que eu amo esse Livin. Amo. Eu tenho a do Mais Loira e sou apaixonada. E isso a gente ganhou da parte cosmética da PHS, né? PHS, muito obrigada, porque a gente vai usar muito os produtos de vocês. Porque eu sou apaixonada. E a Jordi ganhou o sorteio involuntariamente. Você querendo? Você querendo? Mais coisas. Aí, da parte de odontos, que se gostam, assim. Veio muitas coisas. Veio kit de clareamento caseiro. Vou mostrar. Ah, esse aqui tá fechado. Vou mostrar o aberto. Aí veio clareamento de consultório. Que é este aqui. E eles disseram que, tipo, em uma vez já fica maravilhoso. Vou tentar abrir com uma mão, que é meio difícil. Vem uma mistura. Ai, gente, eu tenho que ler a bula. E um protetor de gengiva. E tá muito difícil de fazer com uma moça. Aí veio caseiro, veio de consultório. A gente teve uma palestra sobre uma resina muito boa, muito top, gente. O brilho dessa resina é sensacional. E a PHS distribui Tokoyama. Então é resina Palfik LX5. Que, tipo, dá um brilho. Que é sem explicação o brilho que dá. A gente ganhou um hidratante bucal para procedimentos cirúrgicos. Botemos a hidrata. Ganhou uma resina Flow. Da Tokoyama também. Que eu tô doida pra usar no Jonathan isso aqui. Ganhamos... Você tá vendo, né? Você tá entendendo. Ganhamos três ácidos fosfóricos pra resina. E ganhamos um desensibilizante da PHS também. Então, PHS, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada pelo curso. Você sempre apostando na nossa parceria. Então, muito obrigada por me convidarem. A aula foi muito produtiva. E eu amei muito de paixão. Eu espero encontrar você mais vezes. Eu encontrei o dono da PHS. Conheci o contato. Que eu sempre converso lá. O Jonathan, o Renan. Que é o filho do Rogério, que é o dono. Então, adorei o carinho, a receptividade deles. Então, foi um dia muito especial. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que a Joide também gostou muito. Ela falou. Muito obrigada, gente. Adorei a oportunidade também. Acabei vendo dele. De penetra mais. Mentira, penetra não. Porque queria uma pessoa mais, tá? Gente, vocês são incríveis. Incríveis. Quando eu fiz o vídeo de recebidos da Balthium, eu falei do Mais Loura. E eu sempre falo o que eu realmente acho. Eu não fiz nunca nenhum vídeo patrocinado. Então, realmente, eu nunca falei. Tipo, ah, me pagaram pra eu falar que o produto é bom. E realmente, o produto Mais Loura é muito maravilhoso. É o produto... Eu falei pra eles. Desde que vocês entraram em contato comigo, eu já vi, assim, é... O Jonathan foi muito querido. Ele deu super bem. Mandou pra mim. Eu testei. Ele falou sobre e me deu um feedback teu. E eu falei, não, eu tenho que falar isso no vídeo. Tanto que eu vou colocar no testei aí. Então, vocês zeraram o estoque do Mais Loura, galera. Vocês zeraram o estoque do Mais Loura. Eu fiquei muito feliz quando o Rogério me falou isso. Então, vocês são incríveis. Até do Mais Liso não tinha mais o Livin. Porque eles não tinham mais o kit completo. Então, vocês estão zerando com a Balthium. E lembrando que eu vou lançar ainda oficialmente. Mas quem entrar no site da Balthium, escreve Bianca 15, tem 15% de desconto na compra. Então, gente, 15% de desconto na compra da Balthium, que é incrível. Tá valendo a pena, né? Então, espero que vocês irem com todos os toques. Confira em mim, que esse agora eu tenho a coleção inteira do meu banheiro. Vai ter que testei aí. E vocês são incríveis. Tem um pub do lado da PHS. E daí foi lá o evento. E daí a gente teve um almoço com o chefe Alessandro, que eu mostrei pra vocês. E, gente, tinha macarrão de hortelã. Você lembra como é que era a carne? Eu não lembro o nome. Era de linguiça glumenal. E linguiça toscana. E, tipo, tudo era base de cerveja. A linguiça era base de cerveja. A sensação de cerveja depois. E a gente não tomou, mas o acompanhamento era camarão, depois picanha, depois brigadeiro. Eu fiquei, tipo, oi! Eu comi muito bem hoje. Então, é isso, gente. Tô falando de página. Faz cinco minutos que eu tô tagarelando aqui. Então, agora eu vou embora. E daí? Quando eu chego em casa, eu falo com vocês, tá bom? Beijo. É um beijo. Blanda, beijo. Beijo. Agora eu vou pegar essa estrada chuvosa aí. E é isso. Vamos embora. Tchau. Então é isso, pessoal. A viagem acabou. Eu esqueci de finalizar o vlog pra vocês ontem. Mas eu fui dormir nas de hoje. A gente foi pra aula de manhã. E agora eu acabei de chegar em casa. Vou tomar um banho e liberar esse vídeo pra vocês. Então, muito obrigada pela companhia. E até amanhã. Porque... Pera, amanhã é dia 23? Dia 23 tem vídeo novo. Ou amanhã ou é segunda. Calma. Então é isso. Muito obrigada pela companhia. Vai ter vídeo extra. Amanhã ou segunda. E fiquem ligadinhas por aqui. Muito obrigada. Um beijo. E até o próximo vlog. Ou vídeo que vai ser amanhã. Depois de amanhã. Tchau.